Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre passar o final do ano aí solteira ou solteiro Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu Eu pensei em fazer este vídeo porque eu li no Facebook uma pessoa escrevendo que mais um ano e eu estou sem ninguém, ou mais um ano e eu não vou comer comida de final de ano na sogra Enfim, a pessoa escreveu umas coisas lá e eu falei, putz, isso dá um vídeo, né? Porque tem muita gente nesse finalzinho de ano que fica muito triste, né? Triste por não ter alcançado suas metas do ano inteiro, triste muitas vezes por não ter alguém para compartilhar esse momento que geralmente é um momento de confraternização, de renovação, de esperança E eu acho que é muito importante a gente trocar ideia Muita gente anseia por estar ao lado de uma pessoa bacana, para compartilhar os bons, os maus momentos da vida, enfim Mas uma coisa que é importante a gente ter em mente é que é melhor você ficar de boa na sua, solteiro Esperando uma pessoa aí bacana para de fato compartilhar do que você viver o que eu vejo muita gente vivendo aí Que é o que eu chamo de solidão a dois, né? Você está como uma pessoa, mas é como se você estivesse ali com uma árvore Porque a pessoa, além de não somar na sua vida, além de não acrescentar, muitas vezes atrapalha É uma pessoa que só te põe para baixo, que muitas vezes não tem nada a ver com você Então, não importa se é final de ano, meio de ano, início de ano O interessante é você estar com alguém que de fato vai agregar Não ficar triste porque não tem alguém, sabe? Invista em você, faça coisas que te dê prazer, sai, viaje, passeio E na hora certa vai aparecer uma pessoa bacana, que você curta, que goste de trocar uma ideia Porque a pior coisa é estar com uma pessoa errada, sabe? Porque o solteiro ele tem essa liberdade de fazer tudo o que ele quiser Ser solteira ou solteiro não é a pior coisa que pode te acontecer A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é estar com alguém que não tem nada a ver E meio que se sentir muitas vezes assim, sozinho, sabe? Tá ali com a pessoa, mas é como se você continuasse ali infeliz, sozinho E ser solteiro também não é sinônimo de tristeza, né? Não é porque você tá aí solteiro que você tem que ficar tristonho Tem que ficar amuadinho Arruma uma galera, vai sair, vai conhecer gente, sabe? Tem um ano novo aí maravilhoso pela frente Pra gente conhecer pessoas incríveis Não se apegar, não ficar com isso na cabeça, sabe? Eu acho que tem muita gente que acaba girando o mundo dela em torno de relacionamento Gente, tem tantas coisas pra realizar, tem tantas coisas pra fazer Você ficar vivendo sua vida em torno de uma pessoa É muito assim, surreal, sabe? Invista em você, nos seus projetos, nos seus sonhos Se torne a melhor pessoa que você puder ser E vai aparecer na hora certa aí uma pessoa bacana Eu tenho certeza absoluta que vai valorizar o grande homem e a grande mulher que você se tornou E você aí de casa, o que você achou sobre isso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o meu trabalho aqui no YouTube, tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique em você, se você está inscrito Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau